Hoje nós vamos para um assunto que é muito importante e vamos usar bastante um texto da Palavra de Deus O assunto de hoje tem a ver justamente com o crescimento da Igreja Eu queria começar com algumas perguntas, então vamos fazer leituras dos textos bíblicos e então perceber, ou então encontrar as respostas para tais perguntas na própria Palavra de Deus Primeira pergunta O que leva a Igreja a crescer? Essa é uma pergunta importante Nós somos uma comunidade cristã pequena e por várias razões somos uma comunidade pequena A pergunta é, o que leva então a Igreja a crescer, a mudar nesse sentido, esse status? O que leva ao crescimento da Igreja? A segunda pergunta, como a Igreja cresce? Como que é o processo de crescimento de uma Igreja, de uma comunidade cristã? E a terceira pergunta, a mais importante Quem faz a Igreja crescer? Essa nós sabemos a resposta muito bem Porque a Palavra é muito clara com relação a isso Eu leio um texto para os irmãos Mas já peço que vocês abram as Bíblias em Efésios capítulo 4 E deixem a Bíblia aberta Porque vamos realmente ficar averiguando esse texto Efésios capítulo 4 Deixem aí, separado em Efésios 4 Eu vou ler só Efésios 2, versos 20 e 22 Ouçam com atenção Efésios 2 Deixem aberta a Bíblia no Efésios 4 E acompanhem a leitura agora Ouçam com atenção Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina Na qual todo o edifício bem ajustado Cresce para templo santo no Senhor No qual também vós, juntamente, sois edificados Para a morada de Deus em espírito Deixem aí, então, aberta a Bíblia em Efésios 4 Porque vamos fazer leituras de algumas porções E eu vou explicando e fazendo aplicações para os irmãos Antes de chegar, então, aqui no próprio texto Só ouçam essa pequena introdução Para entendermos o assunto do crescimento de igreja Para os irmãos entenderem O crescimento de igreja é algo que é preocupante em nossos dias Tão preocupante é A questão do crescimento das comunidades cristãs Que existem métodos Criaram um tipo de metodologia Um tipo de teologia de crescimento de igreja E nesses métodos que são empregados hoje em nosso tempo Com o fim de fazer com que uma comunidade cristã Ela cresça numericamente Alcance muitas pessoas E seja uma igreja gigante, não é? Para as pessoas verem As pessoas acabam muitas vezes Líderes acabam muitas vezes Tomando posse Ou então abraçando para si Metodologias Formas de crescimento Que não correspondem à palavra de Deus Por exemplo Se nós queremos ser relevantes neste mundo Nós corremos um perigo muito grande A relevância Ela traz um perigo O que é ser relevante? É ter significado para o mundo de hoje É ter uma importância clara para o mundo de hoje Mas muitas vezes No desejo de sermos relevantes Podemos abrir mão de princípios Que são próprios da palavra de Deus Que são próprios da natureza da igreja Com o fim de conseguirmos alcançar mais pessoas Isso acontece Isso acontece Então, por exemplo Há muitas comunidades que acabam abrindo mão Da pregação E reduzem o tempo da pregação Nós já falamos sobre isso, por exemplo, nas aulas No livro lá no Espelador da Santidade Há muitas comunidades, então Que também Tentam se adaptar à modernidade E tentam Essa palavra não existe Gospelizar tudo Você olha para o mundo lá fora E você transforma em uma versão gospel Para que isso seja atrativo às pessoas Então, se lá fora tem balada Tem funk Tem rock Tem não sei o que As pessoas pegam Esses estilos musicais Ou práticas culturais E transferem para a igreja Santificando Ou seja, dizendo que agora É feito por crentes Então agora está valendo E isso é usado como atrativo também Para as pessoas Ou seja Se os irmãos observarem As comunidades No objetivo De crescerem numericamente Elas fazem muitas coisas Se corrompem muitas vezes Para que A comunidade local cresça Porque se você não for atrativo Se você não fizer um show Que atrai as pessoas Então elas não virão Basicamente esse é o raciocínio Por exemplo Para quem pensa assim Em um crescimento rápido de igreja Pode imaginar de repente Que uma igreja que tenha pregação Foco na pregação Não seja tão adequada ao mundo moderno A vida das pessoas hoje Por quê? Porque nós somos uma geração Estamos em uma geração Que é imediatista Que gosta de tudo expresso Tudo rapidinho Não quer se aprofundar no conhecimento No pensamento É o tipo de geração Que não suporta um vídeo De três minutos Se passar três minutos no YouTube Já não aguenta mais Não é? Se chegar a quinze Misericórdia A pessoa vai ter um infarto De ansiedade Para poder passar para um outro vídeo A nossa geração é assim E para quem pensa desse jeito E quer usar o método moderno Para crescer Fazer crescer a comunidade Numericamente falando Vai acabar também Adaptando essa comunidade A uma forma A um estilo Que seja mais atrativo às pessoas O ponto central é Meus irmãos Por mais que Nós enxerguemos Métodos de crescimento de igreja Que sejam errados Que sejam infiéis E que sejam corruptos Ainda assim Nós não podemos tirar de nossa mente Que crescimento Da comunidade local E da igreja como um todo É um propósito bíblico Então não é porque Muitos fazem errado Que nós não temos que desejar Crescimento da igreja também Facilmente nós poderíamos pensar Bem assim Deus não quer números Não é? Número Crescimento numérico não importa O que importa é qualidade Isso é verdade Mas não é a verdade completa Tá? É a verdade Mas não é a verdade completa Nós também queremos Crescimento numérico Só que isso não está acima Da qualidade para nós Nós queremos Um crescimento numérico Que mais pessoas cheguem Ouçam o evangelho Sejam catequizadas Não é? Pela graça de Deus Se converta no evangelho Nós desejamos isso Como comunidade cristã E que ela cresça realmente Que haja mais membros da igreja Só que nós não temos isso Como sendo o principal objetivo Da comunidade E sim como uma consequência Do trabalho da igreja Então no fim Nós precisamos sim Desejar Crescimento Na comunidade Crescimento numérico Crescimento espiritual Ou seja A qualidade também De crescimento Não deve ser algo Que nós olhemos assim Ah Não quero saber disso não É sem futuro Não é correto Pensar assim Tá? E vamos entender Exatamente Como Como a igreja Ela pode crescer De uma maneira saudável E que A minha oração É que Deus nos ajude Realmente também Desejarmos isso Então o primeiro ponto Que eu queria destacar Aqui para os irmãos É a unidade da fé Pensando em Talvez Um método bíblico A maneira bíblica De crescimento A primeira questão A ser analisada São as nossas bases Nossos alicerces Eu li um texto aqui Que foi o de Efésios também Capítulo 2 Onde é dito Pelo apóstolo Paulo Não é? Observem Edificados A linguagem de edificação Aqui é a linguagem de construção Não é? Então ele está Tratando a igreja Certo? Usando a linguagem figurativa Para dizer bem assim Para fazer uma comparação Analogia da igreja Com um tipo de edifício De prédio grande Então ele fala Edificados Onde a igreja está edificada? Ele está dizendo aqui Sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas Essa é uma linguagem De Paulo Para dizer que a igreja É fundamentada Na doutrina Dos apóstolos E profetas Ou seja Tudo que está escrito aqui A igreja é fundamentada nisso Tá? De que Jesus Cristo É a principal pedra De esquina Ou seja Cristo é o centro Então dessa igreja E ele fala No qual Nessa base Nesse alicerce Todo o edifício Bem ajustado Ou seja Funcionando corretamente Cresce Então a Bíblia Então a Bíblia que está Dizendo isso O Senhor que está Dizendo isso A igreja Cresce Para templo santo Do Senhor No qual também Vós juntamente Sois edificados Para morada de Deus Em espírito Então é um tipo De crescimento Que sim Ele é numérico Ele tem a ver Com qualidade E com quantidade Também Mas com ênfase Na qualidade Porque a ideia É que haja um crescimento Pessoal em cada crente Certo Quando chegamos No capítulo 4 Que é o capítulo Da nossa leitura Vamos observar então Que a primeira base Aqui Já citada no capítulo 2 É justamente A unidade da fé São as bases Então vamos ler aqui Do verso 1 ao 6 Diz bem assim Efésios 4 Rogo-vos pois Eu O prisioneiro do Senhor Que andeis Como é digno Da vocação Com que foste chamados Com toda a humildade E mansidão Com longa animidade Suportando-vos uns aos outros Em amor Procurando guardar A unidade do Espírito No vínculo da paz Só para explicar Um pouquinho para os irmãos No capítulo 4 Paulo começa a fazer Aplicações Práticas À igreja Tá Do capítulo 1 Ao capítulo 3 Existe uma ênfase maior De Paulo Em doutrina Ele ensina muito A igreja Mas a partir do capítulo 4 Vai do 4 até o 6 Do capítulo 4 até o 6 Paulo está mostrando Como que a doutrina Se aplica na vida prática Desde a comunidade da fé Até mesmo as famílias cristãs E a vida pessoal De cada crente Então realmente É uma aplicação bem prática aqui Agora continuando Verso 4 Há um só corpo A igreja que é Que ela tem base Para o crescimento Ela está fundamentada Justamente na doutrina Dos apóstolos e profetas Ou seja A primeira questão importante Para uma igreja Ter um alicerce seguro É a sua doutrina É a sua doutrina Pela doutrina da igreja Nós podemos ter certeza De que ali Há uma igreja de Cristo Certo? Quando não há doutrina cristã Verdadeira Não é uma igreja Quando o que é validado E aceito É heresia Ou seja Afronta a verdade do evangelho Ali não está se manifestando Uma igreja fiel Digamos assim Certo? Mas quando há doutrina pura Doutrina fiel E os irmãos Eles têm todos Uma forma de pensar Doutrinariamente A ideia é essa Não é? Então você tem ali De fato Uma base sólida É por isso que nós Trabalhamos com muito ensino É por isso que há muita pregação No nosso contexto Nós damos ênfase A pregação Pregação A parte maior do culto É a pregação Quando estamos reunidos Para adorar a Deus A pregação ocupa O maior tempo A maior parte do culto Entende? Porque a igreja tem que ouvir A palavra de Deus Ou seja Deus fala com o seu povo Ao mesmo tempo Que nós aprendemos do Senhor Enquanto ouvimos sua palavra E por isso também Temos estudo Ou seja Tudo isso é para nos mostrar Que nós precisamos Ser bem fundamentados Na doutrina dos apóstolos E profetas É isso que vai nos dar A base para o crescimento Se não houver então Esse alicerce De doutrina Então se há um crescimento A partir daí Esse crescimento é torto Cresce tudo errado Imagine Uma pessoa Sei lá Vem aí De algum outro lugar Quem sabe De um outro país Também de falar português Quem sabe Vem para o Brasil E resolve começar Um tipo de trabalho cristão Esse indivíduo Não é Formado em teologia Não é um ministro da palavra Mas é um irmão Que é bem entusiasmado E ele tem amor Pelas vidas Amor sincero Ele quer realmente Ele percebe que Não tem comunidades perto Comunidades locais Igrejas E ele quer ver realmente Que a igreja ali Acontecendo Surgindo E portanto Ele se coloca na brecha Ele vê que há um problema ali Ele começa a evangelizar Ele começa a ensinar Para as pessoas Só que lembre Ele não tem Boa fundamentação teológica Não é alguém Que tem conhecimento realmente Ele não recebeu Boa instrução Então ele é alguém Que é muito novo na fé Um neófito É um novato Na vida cristã Conhece pouco De doutrina De bíblia Não tem domínio Sobre o texto Da palavra de Deus E aí começa um trabalho De evangelização Quatro, cinco, seis, sete pessoas Ouvem Gostam do que ele está falando Resolvem se reunir em sua casa Então ele usa um cômodo da casa Ou a sala Para compartilhar estudos Com essas pessoas E daqui a um tempo Essas pessoas estão É inevitável isso Estão atribuindo autoridade A essa pessoa Porque no fim Ele que está ensinando E você começa a vê-lo Como autoridade Daqui a pouco Eles resolvem Fazer uma reunião E decidir Ora Nós não temos nenhuma igreja Para nos afiliar aqui Só temos nós Vamos começar uma igreja E essa pessoa Junto com aqueles Visitantes Digamos assim Começa uma comunidade Cristã e colocam o nome Igreja Cristã Não sei das quantas Sem bom conhecimento Doutrinário Sem uma base sólida De conhecimento Da palavra de Deus Eles começam Entusiasmados Fazem Entusiasmados Fazem leituras Superficiais da Bíblia Entendem um texto Errado Entendem uma palavra Errado Que algum apóstolo Disse Compreendem um texto De maneira equivocada E começam a ensinar Doutrinas A partir daqueles textos Mal compreendidos Essa comunidade Se vier a crescer Isso acontece Isso acontece Muito na verdade Ela vai crescer Totalmente Torta A maneira como Ela vai se desenvolver Eu não estou julgando A intenção das pessoas As pessoas sinceras ali Mas porque não tem Boa fundamentação Doutrinária Elas crescem Tortas E acabam abraçando Heresias Sem nem se tocar disso Entenda a situação Olha o problema aí Então É um tipo de crescimento Que não tem qualidade Porque não está fundamentado Na doutrina dos apóstolos O grande diferencial Da igreja Irmãos O que separa a igreja Das demais religiões Ou o que destaca A igreja de Cristo Como sendo a igreja fiel É a doutrina Dos apóstolos E profetas Uma igreja Que cresce Fiel Ela cresce Fundamentada Na doutrina Certo? Então doutrina Não é algo secundário Para a igreja É necessário Para um crescimento fiel Se não for para ter Um crescimento fiel É melhor que não tenha crescimento Entendeu? Se não é para ter um crescimento Correto Fiel Em que você possa olhar Para o alicerce Que é Cristo E a doutrina dos apóstolos E profetas E olhar para o edifício Construído E você não perceber Similaridade Coerência E notar que tem uma coisa Muito diferente Seria como alguém Imagina a loucura Os irmãos Têm um conhecimento básico Mínimo Pelo menos de construção Porque é muito óbvio Algumas coisas Mas imagine Um construtor Ele faz a sapata De uma casa Uma sapata ótima Funda Dois metros Para baixo Uma sapata bem reforçada Com muito ferro Muito concreto Nossa Aguenta tudo Bruta A sapata da casa Só que aí Quando os pedreiros Vierem para Começar a construir Em cima desse alicerce Ao invés de eles construírem As paredes Em cima do alicerce Eles construírem As paredes Fora do alicerce Isso faz sentido Para vocês? Não, né? Não faz sentido nenhum Ninguém vai construir Paredes Fora do alicerce Se tem uma sapata ali É em cima da sapata É a base da casa Quando uma comunidade Então Não é fiel na doutrina Ela está construindo Fora da sapata Fora dessa base Ela vai ser frágil E não vai suportar Os ventos de doutrina As alesias E esse é um problema Então isso é um ponto essencial Que Paulo está dizendo Justamente aqui Mostrando que A igreja de Cristo Ela tem Veja Ele primeiro fala sobre isso Verso 13 Ele vai dizer assim Procurando guardar A unidade do Espírito No vindo da paz Então ele está dizendo Que nós Enquanto membros da igreja Somos responsáveis Por guardar A unidade No Espírito No vínculo da paz Nós somos responsáveis Por isso Por guardar E então vai dizer Que há um só corpo Tá? Um só corpo Um 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 E um só Espírito Como também Foste chamados Em uma só esperança Da vossa vocação Então há uma verdade Salvadora Revelada no Evangelho Há uma maneira De sermos salvos Não duas ou três Ou quatro Ou cinco ou mil É uma maneira só Revelada por Deus De salvação Tá? A pergunta é Qual é Qual é essa verdade? Cada comunidade vai defender Então o seu ponto Certo? Mas há uma só Não dá pra admitir Por exemplo Nós somos reformados Como reformados Apelidados de calvinistas Nós temos um princípio De salvação A nossa doutrina Ela é monergista Quer dizer que Mono A ideia de monergista É justamente isso Que há um só Trabalhando Pra fazer Pra salvar Que é Deus Certo? As outras comunidades Em sua maioria São todas sinergistas Quer dizer que Pra eles Existe uma cooperação Do homem Com Deus Para a salvação Ser efetivada Certo? No nosso caso É só Deus salva O homem não faz nada Pra salvação Então observe que Só existe Uma doutrina da salvação Uma verdade salvadora E nós confessamos Essa verdade E consequentemente Temos que dizer Que as outras Estão erradas Porque há uma Só maneira de salvação Certo? Ele fala mais Aí no verso 5 Há um só Senhor Como é que eu vou reconhecer Que a igreja Ela é fiel? Há um só Senhor Não há senhores Na igreja Dá pra você Fazer uma análise Básica E observar Quais instituições Cristãs De nossos tempos Notorialmente Tem Notorialmente Tem mais senhores Tem muitas aí Tem muitas comunidades Com Com seus bispos Apóstolos Paipóstolos Reis Não é? E assim por diante A igreja tem Um só Senhor Detalhe Ele fala Uma só fé Uma só fé Não existe mais De uma fé É uma só fé Fé É única É aquela que Deus Deu ao seu povo Fé Um só batismo Um só batismo Cristo nos deu Um batismo Foi realizado Tá bom Ele tem um significado Específico Para o nosso bem Tá? Um só Deus E Pai de todos O qual é sobre todos E por todos E em todos Vós Ou seja Essa é a centralidade Uma igreja Que tem como seu fundamento Com sua base A doutrina Dos apóstolos E dos profetas Então Primeiro Os alicerces Segundo ponto Uma vez que A doutrina verdadeira Nos foi ensinada Paulo vai começar A falar aqui Que Deus Veja Deus não abandonou O seu povo Ele não deu uma doutrina E falou Agora se vire Ó Eu vou ensinar pra vocês Como é que é Viu? Beleza Senhor? Agora Cada um Que se vire Pra poder fazer isso Não O Senhor Ele agiu Com amor e misericórdia Porque Ele Nos deu uma doutrina Nos deu uma base Um alicerce Mas não somente isso Ele nos deu dons Para então Podermos cumprir Esse ministério Entende? Veja Nós somos responsáveis Por esse crescimento Da igreja Ao mesmo tempo Deus Em sua bondade Nos deu dons Para que esse crescimento Aconteça Nós não estamos sozinhos Nisso Isso é um ponto Muito importante Tá? Então Continuando aqui a leitura Verso 7 a 11 Diz bem assim Vamos lá Mas A graça Foi dada A cada um De nós Segundo a medida Do dom de Cristo Por isso diz Subindo ao alto Levou o cativo O cativeiro E deu dons Aos homens Ora Isto ele subiu Que é Senão que também Antes tinha descido As partes mais baixas Da terra Aquele que desceu É também O mesmo Que subiu Acima de todos os céus Para cumprir Todas as coisas E ele mesmo Deu uns para apóstolos E outros para profetas E outros para evangelistas E outros para pastores E doutores Ou mestres Então Até aqui por enquanto Observem Paulo está até citando Aqui um salmo Quando ele fala Quando ele fala Sobre Deus ter dado Dons Aos homens Quando é que Os dons Desta graça Foram dados A igreja Para sua manutenção Quando Cristo Subiu aos céus Paulo aqui E por curiosidade Depois os irmãos Podem pesquisar Salmo 68 Fala justamente Sobre isso Especificamente O verso 18 Do salmo 68 Paulo está citando Aqui Dizendo exatamente Isso Que o salmo Significa na verdade Que Cristo Quando Ele primeiro Desceu As regiões mais baixas Da terra Certo Ele então Evangelizou Ele ensinou Ele fez uma escola apostólica Ou seja Ele ensinou discípulos E os preparou E lhes deu uma ordem Um mandato Nesse sentido Vão e pregam o evangelho Por todo mundo E assim eles fizeram E começaram a pregar E a espalhar a mensagem Essa mensagem chegou até nós aqui A mensagem começou a ser espalhada Lá no Oriente Médio Não é? Lá em Jerusalém Naquela região ali E aquela mensagem Ela cresceu Ela chegou ao Império Romano Ela influenciou o Império Romano Ela trouxe transformações Naquela cultura Ela passou Pela Europa Crescendo E chegou até as Américas Chegou até aqui O que Cristo mandou E veja Ele fala justamente isso Que quando Cristo desceu Aqui então Ele evangelizou Preparou uma escola Ensinou E então Ordenou os seus discípulos Basicamente O que nós temos aqui é Deus Veio até aqui Se tornou carne Se tornou homem Chamou homens Para um ministério Deu ofícios A esses homens Preparou esses homens Rogou ao Pai Para que lhes enviasse O Espírito Santo Para dar dons A esses homens Para que eles pudessem Cumprir o seu ofício Os apóstolos Jamais poderiam fazer O que fizeram na época Sem os dons de Cristo Seria impossível É como o texto Está dizendo aqui No verso 7 Observe Mas a graça foi dada A cada um de nós Segundo a medida Do dom de Cristo Ou seja Se não fosse a ação De Cristo Rogar ao Pai Para enviar o Espírito Santo E ser derramado Na igreja E revestir o povo dele De poder Os seus apóstolos Os seus discípulos A igreja tinha morrido Em Jerusalém Começariam ali E acabou Né Quando os sacerdotes E os soldados Batessem O pé Os cristãos Simplesmente Fugiriam Não iriam pregar Coisa nenhuma Porque eles estavam Debaixo do Império Para onde eles iam fugir? Se eles fossem Para uma cidade vizinha Aquela cidade Pertence a Roma Se fosse para uma outra Pertence a Roma também O prefeito Governador Tudo ali Era romano Era um Império Romano Vasto Que chegava até a África Por exemplo Não dava para fugir Não dava para fugir como? Vão para onde? Então assim Eles estavam realmente cercados Por isso Cristo então Que os comissionou Deu a ordem de pregação Para o crescimento da igreja Para a expansão do reino de Deus Ele também deu dons E é citado esses dons aqui também E esses dons que foram dados à igreja Especificamente Eles são dons ministeriais Tá? É claro que Cristo deu à igreja Dons ministeriais Ofícios Não é? Como também dons carismáticos Para que a igreja pudesse pregar Com poder E vencer as limitações Culturais Linguísticas Daquela época Por que eles receberam Tantos dons ali? Por que eles teram a ideia Para que a igreja fosse vista E temida na sociedade Daquele período Eles não ficaram só falando Eles pregavam Mas eles operavam milagres Meu Deus Demais Todos os dias Havia muita operação de milagres É só lembrar por exemplo Do caso Eu até vou pregar em Atos capítulo 5 Domingo, não é? De manhã Atos capítulo 5 Nós temos justamente Aquela narrativa De Analia e Safira Aquele casal Que foi fulminado Num culto E todos Quando souberam da notícia Ficaram temerosos Então quer dizer Que o Deus de Israel O Deus que Fulmina É o Deus Desse grupo aí Da igreja É Então ele validou Ele mostrou Que a igreja é de fato De Deus É o Israel de Deus Então observe Aqui é citado No verso 11 Que observe E ele mesmo Deu uns para apóstolos E outros para profetas E outros para evangelistas E outros para pastores e doutores Certo? Esses ofícios foram dados Inicialmente à igreja Alguns deles permanecem Pastores por exemplo Doutores Tudo isso ainda permanece Na igreja Digamos assim Mas inicialmente Havia esses Ofícios de apóstolo Ou evangelistas Que estavam cooperando Com os apóstolos Ou mesmo profetas Daquele período também Que cooperavam Com o trabalho apostólico Do mesmo jeito Ou seja Deus deu os apóstolos E seus auxiliares também Para a expansão rápida Do reino de Deus Assim a mensagem Ela se espalhou E a igreja cresceu Atos 2 nos mostra isso A igreja crescendo As pessoas A sociedade sendo impactada Por aquela comunidade Porque irmãos Entendam Para aquele mundo Era algo totalmente novo Totalmente novo Pessoas que vinham De várias religiões De várias localidades Do mundo antigo Que tinham costumes E culturas diferentes Ouviam a pregação Dos apóstolos E então A partir daí Pela graça de Deus Se reuniam Com outras pessoas Foi uma família Bem eclética Montada ali Na pregação apostólica E as pessoas Queriam Estavam sedentas Nós vemos em Atos 2 O arrependimento De 3 mil almas 3 mil pessoas Que ouviram a pregação Perguntaram aos apóstolos Deus os convenceu Eles se viram pecadores Diante da pregação Do evangelho E perguntaram O que nós faremos Irmãos E os apóstolos disseram Arrependemos E cada um seja batizado Em nome de Cristo Para a remissão dos pecados Então A igreja Ela começa A tomar forma A tomar forma Pessoas se reunindo Pessoas congregando Em Atos 2 Nos é dito Que eles Perseveravam Unânimes No templo Naquela época O local que eles tinham ali Bem apropriado Para se reunir Perseveravam Unânimes Ouvindo A doutrina Dos apóstolos Perseverando nisso Eles insistiam Em ouvir doutrina Aprendizado E não somente isso Eles perseveravam Na comunhão No partir do pão Havia graça No coração Daquelas pessoas E aquela Comunidade Cristã Crescente Impactava A sua cultura As pessoas Olhavam aquilo ali Viam algo Belo Bonito Percebe? E Deus Por sua graça Ia acrescentando Os números Na igreja Os membros Na igreja Certo? Então Observem Que Nesse segundo ponto Deus deu dons A igreja Agora Podemos perguntar Porque o objetivo É falar sobre o crescimento Da igreja Como é que a igreja cresce? Deus Então Dá a base Que é a doutrina Dá dons Oficiais Para a igreja Então De lá Até aqui Nunca faltou Oficiais para a igreja A igreja de Cristo Espada pelo mundo Em cada denominação Tem seus pastores Seus presbíteros Seus diáconos Tem os seus professores De seminário Há conhecimento Sendo desenvolvido Então Isso permanece Nas comunidades Isso é muito bom Mas Qual é o objetivo Então Dos ofícios Na igreja? Isso é um detalhe Muito importante Porque tem a ver Com o crescimento Vamos ler o texto Verso 12 a 14 Observem Querendo O aperfeiçoamento Dos santos Para a obra Do ministério Para a edificação Do corpo de Cristo Até que todos Cheguemos A unidade da fé E ao conhecimento Do Filho de Deus A homem perfeito A medida Da estatura Completa de Cristo Certo? Ah, verso 14 ainda Para que não sejais mais Meninos Inconstantes Levados em toda roda Em roda Por todo vento De doutrina Pelo engano Dos homens Que com astúcia Enganam Fraudulosamente Mas não saem Observem Nós temos três versos aqui Que nos mostram Exatamente O propósito Dos ofícios A função Dos ofícios O objetivo De Cristo Ter dado Esses dons Ministeriais Ofícios Para a igreja Ter dado Naquele período Apóstolos Profetas Evangelistas E no nosso caso Aqui ter nos dado Por exemplo Ministros da palavra Pastores No caso Presbídeos E diáconos O objetivo Central Desses ofícios É justamente O aperfeiçoamento Dos santos Isto é O aperfeiçoamento Dos membros da igreja A função Dos pastores Da igreja Dos oficiais É A maturidade Cristã É Ajudar os irmãos A desenvolverem Os dons Que receberam De Deus Um ponto Essencial Aqui no texto É justamente O fato De que Veja Cada membro Do corpo de Cristo Tem dom De Deus A pessoa Pode não entender Não ter maturidade Para compreender Qual é o seu papel Aqui Mas que tem Um papel Tem E o dever Dos ofícios É justamente Para isso Não é No geral Os membros Do corpo de Cristo Então Eles precisam De auxílio Para alcançarem A maturidade E com todo mundo É assim No passado Há anos E anos atrás Há quase 12 anos Atrás Eu era um jovem Eu era um jovem Na comunidade Não é Ainda recém-casado E voltando um pouquinho Mais Era um jovem Na comunidade Estava ali Frequentando a igreja Aprendendo Alguns princípios Basilares ainda Ou seja Eu não tinha Eu não tinha maturidade Eu não tinha capacidade Tudo O que eu tenho Hoje Para fazer o que eu faço Agora Eu recebi na igreja Você acha que quando eu cheguei na comunidade Eu entendia que eu tinha algum dono de alguma coisa? Não Lá sabia quem eu era Eu não sabia nem quem eu era Não podia responder quem eu era Quem eu sou Eu não sabia qual era a minha função Qual era a minha utilidade Para que eu serviria De repente eu pensava bem assim Olha Eu tenho muitas habilidades Para trabalhar lá fora Mas Na igreja de Cristo O que eu poderia fazer? Tipo Quem sou eu? E no contexto Da comunidade No aprendizado No contato com os pastores Ouvindo em cada escola bíblica Em cada pregação Eu fui amadurecendo Pela graça de Deus Aprendendo qual é o meu papel E entendendo de que maneira Eu poderia cooperar com a igreja Entende? Então Basicamente Os oficiais foram dados para a igreja Justamente para isso São dons ministeriais Para o desenvolvimento dos dons Dos membros do corpo de Cristo Porque o que ele está dizendo aqui É justamente isso Ele fala Querendo o aperfeiçoamento do santo No verso 12 Observem, viu? Para a obra do ministério A ideia então Dos membros serem aperfeiçoados Com o auxílio Dos seus líderes Nesse sentido Dos oficiais É que esses membros Possam Trabalhar no ministério Ou seja Exercerem também A sua função No corpo de Cristo Que todos têm Todos têm Sem exceção Cada membro do corpo de Cristo Tem uma serventia Basta você pensar No corpo Porque a analogia Que a Bíblia nos dá Que Paulo faz Por exemplo É que nós somos o corpo Há um só corpo Eu acredito aqui no início E quando pensamos no corpo Observamos como Deus fez o corpo De uma maneira tão perfeita Porque tudo O que nós temos Tem sentido Tudo tem sentido Alguém pode Pensar bem assim Não, pastor Nem todo mundo Precisa de sobrancelha Alguém pode Pensar bem assim Qual a serventia então De uma sobrancelha Você não pode viver Sem sobrancelha Claro que pode viver Sem sobrancelha Mas você acharia legal Não ter sobrancelha Tem um objetivo Não tem Esse objetivo Pode não parecer Muito importante Mas quando você entende Que a estética É importante Que a beleza É importante Porque Deus a criou Então você Entendia a proposta Sobrancelha Pode ter Alguma outra proposta Mais Eu não sou Especialista Eu não sou nenhum tipo De médico Eu não sei Dessas coisas Mas no geral No básico Até pensando Por uma questão Simplesmente estética Isso tem um propósito Claro Nosso cabelo Eu sei que nem todo mundo Tem cabelo Tem uns irmãos Que já Abraçaram a vida careca Digamos assim Mas Isso é normal Isso vai chegar Para a maior parte Dos homens Pelo menos Graças a Deus Eu ainda estou muito bem aqui Não senti falta de telhado nenhum Está tudo bem Está tudo ótimo Mas se um dia Eu sentir um ventinho Entrando aqui no cabelo Eu corto logo Passa a gilete E ilustrar móvel ainda Para ficar bem Brilhoso Mas o ponto é Tudo que está em nosso corpo Tem uma função Nossas unhas Nosso nariz Nossa boca O formato De nosso corpo Por que nossos braços Não são do tamanho Dos braços de gorilas Por exemplo Entra a situação Porque nossas pernas Têm esse comprimento Por exemplo Não são pernas pequenininhas Tudo é muito bem Elaborado pelo Senhor Para fazer sentido No corpo Isso faz sentido Isso é belo Isso deixa as coisas Funcionando direito Né Nós temos cinco dedos Nas mãos E nos pés Tudo combinando Há toda uma razão Que faz sentido Faz lógica É uma lógica muito grande Que temos na vida Como um todo E toda criação de Deus É assim Ela tem sentido Você olha para a criação E você vê funcionando Isso tem sentido Muitos não podem explicar Porque não tem fé O porquê das coisas Nós sabemos o porquê Cada membro do corpo de Cristo Então Tem sua utilidade Tem sua função Tem sua importância Não é E a ideia realmente Então Dos ofícios É justamente Ajudar Esses irmãos Esses membros A se descobrirem A perceberem Quem são No reino de Deus E então Poderem cumprir O seu ministério Na igreja Tá Então Nós não podemos pensar Bem assim Que Dons Ou ministérios Na igreja Referem-se apenas A oficiais Não irmãos Seria muito pobre Se somente homens Selecionados por Deus Para o ofício Tivessem dons Eles iam fazer como isso Porque Deus Ele trabalha na igreja De uma maneira bem especial Ele Por exemplo O meu trabalho como pastor Pode ter importância para vocês Mas a vida de vocês Também tem importância para mim Como pastor Eu não sou pastor Sem uma igreja Entendeu a situação Eu não sou pastor Sem uma igreja Na verdade Olha como que Deus Trabalha de uma maneira Tão perfeita Não somos nós É Deus trabalhando De uma maneira perfeita Tem demandas na igreja Demandas De repente um pastor Poderia pensar bem assim Cara Eu vou para uma igreja Mas ali tem bem óbvio Rapaz O problema é que só Já começa por aí Eu sei que às vezes Pode até dar medo De algum pastor Por conta disso Mas o fato é A situação da comunidade E os problemas As demandas que ela tem No fim Serão aprendizadas No pastor Entendeu a situação Então eu estarei Como pastor Auxiliando os irmãos Os ajudando a amadurecer Ao mesmo tempo Que os irmãos Com a própria vida E os seus problemas Me ajudarão também A amadurecer É uma vida de mão dupla Realmente E todos são edificados assim Isso é muito importante Eu não seria Digamos assim Não teria condições De ser pastor Como eu sou hoje Se não tivesse passado Por essa situação difícil De lidar com vários Membros de comunidade Problemáticos Difícil de lidar Alguns que não suportaram Foram embora Eu tive que lidar com a dor Com a dor Com a dor da pessoa Da comunidade Tudo que acontece aqui Não é sem razão Não é sem objetivo O que Deus nos dá Então Nos ofícios É justamente A bênção Da instrução E esse é o meu papel Com vocês É instruí-los É instruí-los É pregar E é ensinar Para que os irmãos Amadureçam E possam perceber Quem vocês são No reino de Deus E então Poderem realmente Agir De uma maneira Que coopere Com a igreja E aí os irmãos Vão entender Como essa dinâmica Dos ofícios Dados à igreja Por Cristo Ao mesmo tempo Os dons que Deus De Cristo deu Aos membros da igreja E os oficiais Ajudando no desenvolvimento Desses donos Como isso Tem a ver Com o crescimento Da igreja Olha o que o Paulo Vai dizer aqui ainda Verso 15 Antes Seguindo a verdade Em amor Cresçamos Em tudo Naquele Que é A cabeça Cristo No qual Todo o corpo Bem ajustado E ligado Pelo auxílio De todas as juntas Segundo a justa Operação De cada parte Faz o aumento Do corpo Para a sua Edificação Em amor O que o Paulo Está dizendo aqui Que Vamos responder Aquela pergunta Do início A última pergunta Quem é que faz A guerra crescer É o Senhor Paulo ensina em Coríntios Que Deus é que dá o crescimento Só que Temos que entender O seguinte Que Deus que dá o crescimento Ele faz isso De uma maneira Peculiar E até mesmo ordinária Como é que o Senhor Como é que o Senhor faz isso Ele usa Meios Daqui Para o crescimento Então no fim Deus Faz a igreja Crescer Por meio Da própria igreja É por meio Da própria igreja Que a igreja Cresce Não é um tipo De solução Mágica Entende Deus Ele age Muito mais Naquilo que é ordinário Quando eu falo ordinário É aquilo que é mais comum Que é do cotidiano Certo? É com os meios Que estão aqui Ele age muito mais assim Do que com milagres O tempo todo Tem cristão Que é iludido com isso Milagre, milagre, milagre Milagre, milagre E não consegue enxergar Que 24 horas do dia O Senhor está agindo Com providência Que eu nem vejo Tente imaginar Toda coisa ruim Que poderia acontecer Com cada um de nós Porque não aconteceu Não é porque Ele teve sorte Eita sorte Isso é força de expressão Não é a verdade A verdade é que é um Deus Que nos protege Que nos guarda Que nos guia E só acontece Com a nossa vida Aquilo que Ele quer Essa é a realidade Então Observem que Deus Então Ele faz Com que a igreja cresça Usando a própria igreja Isso é muito importante Então percebam aqui Essa ligação Dons que Cristo deu Quando subiu aos céus A igreja Para o amadurecimento Da própria igreja A igreja amadurece Com esses dons E portanto Quando a igreja Amadurece A consequência disso É o que? O crescimento O crescimento Torna-se Torna-se uma igreja Mais desejável Não porque ela é Relevante Apenas para o mundo Ela pode até ter Sua relevância Mas não é o foco dela Ela é uma igreja madura Ela está crescendo É notório Que existe Transformação Naquela igreja Não são só apenas Frequentadores Domingueiros Não São pessoas que estão Ouvindo a pregação Ouvindo o ensino E sendo impactadas Com esse ensino Elas também tem Suas vidas transformadas E o mundo vê Era isso que impactava O mundo lá Em Atos Não é quando a igreja começou A igreja cristã Onde você expandir pelo mundo O mundo olhava Para aquela comunidade cristã Em ascensão E eles ficavam Maravilhados Mas como isso é possível? Eram pessoas Da pior estipe Da pior raça E de repente O que nós vemos aqui São pessoas transformadas Nem sempre isso era agradável Às vezes trazia perseguição E trouxe muita perseguição Na verdade Mas o ponto é Compreender o seguinte Que é por meio Da própria igreja Quando os membros Eles amadurecem E eles assumem A sua postura De membros do corpo de Cristo Membros vivos Do corpo de Cristo A consequência disso É o crescimento Isso é um detalhe Muito importante Meus irmãos O ponto aqui central É entender isso É uma das perguntas Até da pública profissão de fé Quem está se preparando Para um dia Fazer a sua Pública profissão de fé Terá que responder Diante de Deus E da igreja Como testemunha Justamente isso Se promete Que será um membro Vivo Da igreja de Cristo Membro vivo Membro que funciona Quando o membro Não é vivo O que ele é? Morto Imagine você ter um braço Que não funciona Você teve Uma pessoa que sofreu Um AVC de repente Sofreu um AVC de repente Nós sabemos que Por conta do AVC A pessoa perde Parte Dos movimentos Do seu corpo E então O seu braço A sua perna Não funciona mais Como antes Alguns são um pouco Mais severos Tem pessoas que ainda Conseguem mexer um pouquinho Ainda com dificuldade O rosto fica um pouco torto Mas há outros Que realmente é bem mais severo E perdeu o movimento Completo dos braços Então Nesse sentido Qual a serventia Desse braço? Nenhuma Não funciona Se a pessoa precisa Pegar alguma coisa Com esse braço Fazer algum tipo De força Venha me ajudar A levantar a cama Como é que alguém Que tem um problema Como esse Vai ajudar um outro? Não vai ter como Ele vai ser limitado Entender a situação Então A ideia é que realmente Venhamos amadurecer Para sermos membros Vivos do corpo de Cristo Membros que funcionem Que possam assumir O seu papel cristão E assim Quando todos funcionam bem O corpo está ok E conseguimos andar direito Usando o exemplo do corpo Quando nós temos Dificuldade Por exemplo Sofremos um acidente Na perna Sofremos um acidente Na perna Qualquer uma Dessas mazelas Nosso corpo Que atinge Nossos ossos Não é? Nossa estrutura óssea Nós sofremos E nós não conseguimos Mais ser tão firmes Como antes Pessoas que tem problemas Na coluna Por exemplo Não podem ajudar O irmão Vamos ajudar A empurrar o carro aqui Irmão Pega esse botão de gás Você não pode mais A pessoa até que é acostumada A fazer essas coisas Fica triste Eu lamento não poder ajudar Os irmãos Eu lamento não poder fazer mais Então espiritualmente falando É a mesma coisa Meus irmãos O entendimento é Que nós devemos realmente Buscar esse amadurecimento Então É possível É possível sim Que pessoas Façam parte De uma comunidade cristã Mas elas não Absorvam Aquilo que Deus está dando Com o meio dos seus oficiais E quando isso não acontece A consequência É que a pessoa Vai estagnar Ela vai parar Ela não vai crescer mais Espiritualmente falando E consequentemente Porque não há Um crescimento espiritual Ela não vai parecer mais Com Cristo A nossa vida Como cristãos E a eleição É para isso Olha Para quem percebeu É assim Eu sou reformado Calvinista Isso é muito bonitinho Muito legal Muito lógico Ótimo Mas se você pega Por exemplo Efésios capítulo 1 E Romanos capítulo 8 O propósito claro Da eleição É que nós Venhamos ser santificados Moldados A imagem de Cristo Deus nos elegeu Para isso Então Como é que o Senhor Opera isso Ele Veja Na eternidade Ele elegeu um povo Pessoas Para fazerem parte Nesse povo E cada indivíduo Eleito por Deus Foi eleito Para ser moldado A imagem de seu filho O foco central É sermos moldados Lapidados Para sermos Parecidos cada vez mais Com Jesus Cristo Onde é que ele faz isso? Na igreja É justamente aqui Nosso convívio Como irmãos É no ouvir a pregação Participar dos estudos É em nossa preocupação Uns com os outros É em eu me preocupar Em ajudar meus irmãos Aquilo que é necessário É em tudo isso É eu ter que lidar Com os problemas De meus irmãos É eu ter que lidar Com as facadas Porque é o irmão Que é fraco Tem alguma fraqueza E de repente Fala algo que eu não gosto Ou então me trai Pisa no meu calo Me faz mal E eu tenho que lidar Com aquela dor E perdoar aquele irmão Isso me dará Crescimento espiritual Eu vou cada vez mais Eu vou cada vez mais Parecendo com Cristo Quem é que parece mais Com Cristo? O irmão que perdoa Aquele que não perdoa É o que perdoa Cristo também foi traído Por seus discípulos Por nós E ele nos perdoa Então se eu quero Parecer mais com Cristo O nome de Cristo Te perdoa Meu irmão Vou ficar Que direito eu tenho De ficar dizendo Que eu não vou perdoar você Perdoe Tá? Então Tudo isso É operado No próprio contexto Da igreja Isso pra nós Então é tão importante Porque nos mostra Que nós não precisamos De métodos De mercado Para crescimento da igreja O crescimento saudável Da igreja Não vem Porque nós vamos Pintar a parede de preto Botar letras Com cores douradas E brilhantes E colocarmos um Sei lá Um letreiro gigantão Um letreiro tão grande Que vai passar O quarteirão todinho E as pessoas de fora De Maceió Vão ver brilhando lá Com as cores douradas Igreja Reformada Já sentindo Isso não vai ajudar A igreja a crescer Pode até ser Que as pessoas Se sintam atraídas Por isso Né? Quem gosta de showzinho Vem pra cá Vê que Poxa Cara Eu cheguei aqui Tudo climatizado Meu irmão Paredes pretas Globo de luz Canções evangélicas Com tunts 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 Ar-condicionado Né? Pastor descolado Né não? Tudo isso aí É muito atrativo Aos olhos Mas só atrai De maneira superficial Aquilo que é Vaidade nas pessoas Esse tipo de crescimento Não é desejável Isso é uma tolice É uma enganação Adianta Juntarmos um monte De pessoas Num salão E depois ampliarmos O salão E depois ampliarmos O salão E depois ampliarmos O salão Ficar maior Do que o templo Maior Né? Daquela Igreja lá do coração Né? Pra que os irmãos Diga Eu sou universal Não adianta nada Juntarmos um monte De gente Tentando atrair elas Com festas Com showzinhos Se aquele povo ali Não crê em Jesus Cristo Vai tudo pro inferno Entendeu? Um carimbo de crente E tudo Imagina no dia do juízo Eu sou membro Dessa igreja Como é que eu vou pro inferno? E Cristo dizendo Eu nunca te conheci Então não é Então é isso O ponto é esse É compreender É chegarmos à maturidade É compreender Que nós temos uma utilidade No reino de Deus Sim E que Deus Opera o crescimento da igreja Como é da própria igreja Então no fim É a igreja trabalhando Amadurecendo Amando Obedecendo a Deus Que causa O seu próprio crescimento Essa é a única forma Correta E sadia de crescimento Fora disso aí É só balela E é mercado Só isso Tá? Só isso Se uma comunidade cresce Por seus Por sua aparência Por seu showzinho Mas não cresce Em testemunho Verdadeiro De transformação Essa comunidade Não tem um crescimento Verdadeiro De acordo com a palavra de Deus E aí Pra fechar com chave de ouro Paulo fala sobre tudo isso Então primeiro Ele falou sobre Essa unidade da fé A base da igreja A doutrina Depois Sobre os dons Que Deus deu Para a igreja Ser aperfeiçoada Os seus membros Serem aperfeiçoados Para então Que eles possam Amadurecer Sendo moldados Na imagem de Cristo E consequentemente Causando O seu próprio aumento Numericamente Também Não com ênfase Nisso Mas especialmente Qualitativamente Espiritualmente E então Isso vai acontecer Porque quando tudo isso Está funcionando De acordo com Cristo O que acontece Nessa igreja É o testemunho A partir disso aí É o que Paulo vai começar A falar Já no verso 17 Vamos ler aqui É a parte final Para terminarmos aqui Meus irmãos Ele vai falar Justamente sobre a santidade cristã Então perceba Doutrina Ofícios Maturidade dos crentes Certo Crescimento da igreja Como? Através da santidade cristã Verso 17 E digo isto E testifico no Senhor Para que não andeis mais Como andam também Os outros gentios Na vaidade de sua mente Entenebrecidos No entendimento Separados da vida de Deus Pela ignorância Que há neles Pela dureza Do seu coração Os quais Havendo perdido Todo o sentimento Se entregaram A dissolução Para com avidez Cometerem toda a impureza Mas vós Não aprendestes Assim a Cristo Se é Que o tendes ouvido E nele Fostes ensinados Como está A verdade em Cristo Em Jesus Que quanto ao trato passado Vos despojeis Do velho homem Ou seja Se afastem disso Que se corrompe Pelas concupiscências Do engano E vos renoveis No espírito Da vossa mente E vos revistais Do novo homem Que é Segundo Deus Que segundo Deus É criado em verdade Justiça e santidade Por isso Deixai a mentira E falai a verdade Cada um Com o seu próximo Porque somos Membros uns dos outros Irai-vos E não pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Não deis lugar Ao diabo Aquele que furtava Não furte mais Antes trabalhe Fazendo com as mãos O que é bom Para que tenha O que repartir Com o que tiver necessidade Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe Mas só a que for boa Para promover edificação Para que dê graça Aos que a ouvem E não entristeçais O Espírito Santo de Deus No qual estáis selados Para o dia da redenção Toda amargura E ira E cólera E gritaria E blasfêmia E toda malícias Sejam tiradas Entre vós Antes Sede uns Para com os outros Benignos Misericordiosos Perdoando-vos Uns aos outros Como também Deus Os perdoou Em Cristo Então essa é a Conclusão do pensamento Uma igreja assim Ela tem Todas as ferramentas Para crescer Então é uma aplicação Agora para a nossa Comunidade local aqui Depende do pastor Ademir Esse crescimento? Não Eu apenas Faço uma parte disso Meu papel aqui Como oficial de Cristo Pregador do Evangelho Pastor da comunidade É auxiliar os irmãos É pegar a Bíblia Como eu estou fazendo agora E dizer aos irmãos Meus irmãos Ouçam o que a Escritura diz O que Deus está dizendo Não sejam assim Sejam diferentes do mundo Na maneira de pensar Não sejam como o mundo Na maneira de agir Não sejam como o mundo Procurem fazer diferente Se separem do mundo Se revistam do novo homem Não queiram voltar A velha vida Tem que haver na vida De cada um em particular Destaque Ou seja Pegando Esse aqui é o mesmo princípio Que Cristo ensina em Mateus 5 Quando fala sobre a cidade Edificada sobre o monte Pode se esconder? Não Ninguém pega também Uma vela Não é? E coloca debaixo De um alqueiro Ou debaixo de uma mesa Ou debaixo Sei lá De uma caixa Não A pessoa pega Aquele velador Aquele lampião Que seja E pendure em algum canto Da casa Para que possa iluminar Mais partes da casa Assim também Nossa vida Deve ser uma luz Neste mundo Então Se não houver Observem Se não houver Maturidade cristã Significa dizer também Que não há santificação Na vida pessoal E se não há Santificação na vida pessoal É porque Quem não está santificando Nesse sentido Quem não está amadurecendo E sendo moldado Em margem de Cristo É porque está rejeitando O alimento Que o Senhor está dando A pessoa não está Usufruindo Porque não quer Dos dons que o Senhor tem dado E tem rejeitado isso A consequência É Estagnar na fé Na vida espiritual E não dar testemunho O resultado disso Então É a igreja estagnar Percebe? Nós podemos facilmente dizer Que o culpado é A, B ou C Não existe isso Não existe isso E eu até coloco Uma situação Um pouco mais complicada Ah, porque Veio o pastor Adebim para cá E nós não gostamos Dele não Ele é muito duro Não é? Parece um cara Muito severo Em muitas coisas Eu não gosto Do jeito que ele prega Eu não gosto Da cara dele Eu não gosto Porque ele é muito Bricalhão Tem problema No pastor Adebim Então por conta disso Olha, sei lá Eu acho que Não funciona não Não tem a ver Com a pessoa De um pastor Não é um pastor Que determina A crescimento de igreja É a própria igreja Entenda a situação É isso que o senhor Está dizendo Por meio da sua palavra aqui Não depende de uma pessoa Que Deus usa Toda a comunidade Para dar crescimento A própria comunidade Então se cada irmão Não acorda E não assume o seu papel De membro vivo Do corpo de Cristo Não cresce a igreja Não adianta Investimento Oração Apoio Não funciona Ou as pessoas Assumem Que são cristãs Ou vivem De maneira separada Do mundo Ou abraçam a fé E aplicam A seus corações Querendo ser realmente Membros que funcionam Que são vivos Querendo realmente Parecerem com Cristo Com Cristo Com Cristo Perdoe Com Cristo Não é Ou então Não haverá crescimento Então Essa é a maneira Bíblica de crescer A igreja Qualquer outro método É conversa fiada É balela É mercado É coisa de vendedor A maneira correta É essa Meus irmãos Assim O crescimento Obviamente Ele não vai ser Rápido E nem tão numérico Quanto os arraiais Da mentira Nós sabemos disso Porque lá A maioria é atraída Por tentação Por tentação É claro que é por tentação Não é evangelho É tentação Mas mesmo que nós Não cresçamos Tão rapidamente Tão rapidamente Tão numericamente Ainda assim Cresceremos Entendeu? Cresceremos Então Eu quero concluir Essa aula de hoje Dizendo aos irmãos E exortando os irmãos A primeiro de tudo A olhando para a própria Vida de vocês E para a comunidade Se perguntarem Se perguntarem sinceramente Sinceramente mesmo Deus Tem-me faltado Bom alimento Da tua palavra Eu estou em nenhum canto Em nenhum ambiente Onde não há O fundamento Dos apóstolos Dos profetas Onde não há pregação Fiel do evangelho A primeira pergunta Eu tenho que fazer Eu estou em uma comunidade Infiel Não há pregação Fiel aqui Não há ensino Da palavra Tem que responder isso A segunda questão é Senhor Falta Ofícios na igreja No nosso caso sim Mas pelo menos Tem um oficial Tem um ministro da palavra O desejável É que tenha mais oficiais Que tenha um ministro da palavra Tendo auxílio De presbíteros E de áconos também Mas é o que nós temos Desejar Que vai chegar No tempo certo Quando amadurecermos Para isso Mas a pergunta é Deus tem nos dado Oficiais Para pregar Tem Certo A outra pergunta E essa é mais Conflitante Em cada um em particular Eu Pessoalmente Tenho Usufruído disso Eu Pessoalmente Tenho desejado Esse crescimento Eu tenho visto isso Tudo isso acontecer Eu tenho percebido A bondade do Senhor Em nos dar esses bens Essa graça E eu estou Aproveitando realmente Isso Ou não Não é? E por fim Tenho eu Vivido Como um cristão Fiel Essas perguntas Elas são importantes Porque nós temos Que aprender Cada um em particular A nos responsabilizarmos Não é o meu irmão Sou eu Como é que eu estou Diante do Senhor Deus De que maneira Eu estou cooperando Para que mude as coisas Isso é importante Irmãos E eu queria Concluir com uma palavra Para os irmãos Dizendo que Ver O problema Notar Que existe Uma brecha E não fazermos Nada Para que aquilo Mude É incompetência É irresponsabilidade É omissão Não adianta Nada Eu como um pastor Membro do corpo de Cristo Ver problemas na igreja E não fazer nada Para mudar Nada adianta Nada 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 Não adianta eu ficar Com dor de cotovelo Ou então reclamando Dos problemas Que eu estou enxergando Se eu não quero Ser a mudança Percebem? A coisa mais fácil O lado mais fácil É o lado da reclamação Nós podemos ficar De um lado Vendo diversos problemas Ah, mas as igrejas São corruptas Ah, porque tem muitos problemas Ah, porque não tem futuro Eu posso ver tudo isso E fazer uma lista gigantesca De problemas E de coisas que justifiquem Não funcionar A igreja, por exemplo Ou eu posso Olhar para todos os problemas E falar com Deus mesmo Em minha oração Senhor Como eu posso Ser usado pelo Senhor Para Fazer alguma coisa Em prol daquilo Eu não quero o Senhor Apenas olhar Ficar sentado No sofá E não fazer nada Eu quero Ah, mas eu não tenho Tantos dons quanto o pastor Eu não sei falar como ele Não sei pregar como ele Quem disse que todo mundo Tem que ser pastor? Nem todo mundo é pastor, não Assim como irmãos Não tem dons que eu tenho Eu também não tenho dons Que os irmãos têm É uma vida irmã dupla Então a questão é Deus O pouquinho que eu tenho O talento O dom que o Senhor me deu Usa Para que eu possa De alguma maneira Aliviar a dor De irmãos Ajudá-los em suas cargas É assim que funciona Eu não vou olhar Os irmãos Que estão tentando Ser fiéis Ralando Segurando o peso Com força realmente Não Eu vou olhar Ver o problema Notar que eles estão Com as pernas tremendo De cansados E dizer bem assim Eu sou responsável Eu vou até ali E vou segurar o peso também Quando isso acontecer Quando amadurecemos Para isso A igreja cresce É desse jeito Irmãos Pensemos sobre isso Oremos a esse respeito Amém Amém Amém